Essa música é uma das músicas de maior sucesso Desse grupo que eu acho que é Que foi um dos maiores grupos de samba dessa cidade E é o Simpatia Juro Vocês vão me ajudar a cantar Olha só o que a vida fez comigo Quem me olha hoje nem me conhece Olha só o que a vida fez contigo Quem te olha hoje até se entristece Todo mal que nós fizemos um pro outro Foi não aceitar os teus e os meus defeitos Mas se a gente conversasse mais um pouco Com certeza o amor dá de um jeito Você já vai longe, eu aqui distante Só vivemos de alegrias do passado Se juntos somos como dois amantes Então explodem seu somador, acredite! Foi a sombra da inveja que explodiu Mas eu sei que a luz dessa paixão vai aceler Pra outra vez fazer brilhar em você Sei que vou dizer que o nosso tempo já passou Mas em nós o sentimento não se acabou Sei que vão julgar Vem sempre um juiz Quem não sabe amar Não quer ver ninguém feliz Olha só o que a vida fez contigo Quem me olha hoje nem me reconhece Olha só o que a vida fez contigo Quem te olha hoje até se entristece Todo mal, todo mal que nós fizemos um pro outro Foi não aceitar os teus e os meus defeitos Mas se a gente conversasse mais um pouco Com certeza o amor daria um jeito Você já vai longe, eu aqui distante Só vivemos de alegrias do passado Se juntos somos como dois amantes Então por que estamos separados? O que você perdeu? Vem pra cá Mas eu sei que a luz dessa paixão vai acender Outra vez fazer brilhar em você Sei que vão dizer que o nosso tempo já passou Mas em nós o sentimento não se acabou Sei que vão julgar Tem sempre um juiz Quem não sabe amar Não quer ver ninguém feliz Quem não sabe amar Não quer ver ninguém feliz Gente